Tu me amare colare mala, tu me amabou Are, tu me amare colare mala, aita lixa tu me premou Amar a la minxa de hornigo, base de nazigo Amare morsica 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 de hornigo, base de nazigo Música Zainataka, zainakori baba, zainashti hashto, amin Música Ala mishak, zainataka, zainakori imran baile, zainashti hashto O, 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 O Ai, tal bicha me negou, você é renazido 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Aro, doia, 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 ala aminxa, inundante, tu amare do i-jo, Aro, doia, al-far, doia, al, dí, honne, gô, dace, nazi, gô, Sorisha, ala aminxa, dí, honne, hale, bai, dace, nazi, gô. Aula, aula. Música 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 Música